Vou fazer um vídeo massa aqui pra vocês, ó, dessa S10 LT, aproveitando esse pôr-de-sol lindão aqui de Goiânia. Acho que um dos pôr-de-sóis mais bonitos que tem no Brasil é do Cerrado, hein? Vou descer ela da rampa aqui e já vamos começar. Mesmo a LT, ó, sendo a de entrada, já vem com a câmera de ré, descer na rampa. Vamos ao que interessa, então, hein? Aqui, chave canivete, com o símbolo da Chevrolet aqui atrás, na frente os comandos aqui pra destravar e travar as portas, e aqui pra abrir a chave. Top, né? Então aqui destravou, aqui travou. Chavinha prática, pequenininha, cabe no bolso, muito prática. Vamos lá. Fimando ela aqui de perfil pra vocês, a LT, diesel, 4x4, branco, summit. Essa daqui. Pra quem tá mais agoniado aí, que não gosta muito dos detalhes, quer só ver o carro rápido, tá aí. O vídeozão de perfil dela. E já, já a gente entra aí nos detalhes aí da máquina. Então, essa é a LT, diesel, 4x4, branco, summit. 2.8, turbo, diesel. Essa é a máquina. Nos pedidos aí pra produtor rural e CNPJ, essa é a mais difícil de entregar. Eu tenho pedido feito dela aí do dia 14 de dezembro até hoje, não consegui. Hoje é dia 4, é 3 de junho, tô perdido aí. Então, vamos lá, para os detalhes do carro, né. Aqui na frente dela, temos aí o farol com lâmpada comum, mas já é máscara negra. Farol de neblina de fábrica. A grade cromada aqui na frente. Gravatinha dourada da Chevrolet. A ponteira dela aqui toda preta. E a tampa de entrada de ar do radiador aqui é em colmeia. Colmeia é porque esse tipo aqui de quadradinho, tipo a colmeia da abelha mesmo, né. Aqui de lado, roda 18. Essa aqui tá pneu Michelin, mas pode ser que ele mude, não é padrão esse pneu. A roda preta, 18. 265, 60, 18 o tamanho da roda, né. A capa do retrovisor é preto, fosco. Já tem esse protetor na porta dela aqui, ó. De fora a fora. Protetor de porta lateral. As maçanetas são na cor do carro, já. O adesivo preto aqui na coluna de proteção. E a borracha preta aqui na borda da porta, né. Aqui na lateral, o adesivão 4x4 em cima do lado esquerdo. Em cima aqui a capota marítima. Original Chevrolet, que já vem de fábrica, ó. Simbolão da Chevrolet aí. Aqui atrás, do lado direito, o adesivo 2.8 CTDI-LT, do lado direito embaixo. Lanterna traseira, lâmpada comum. E o para-choque na cor do carro, com o sensor de estacionamento. Câmera de ré, também. E a manopla em preto fosco aqui, pra abrir o porta-malas. Ó, é, pra abrir a caçamba dela. Aí o espaço atrás. Não vem protetor de caçamba original, tem que colocar nela, né. Tá aí, a traseira dela. Do lado esquerdo, embaixo, ó lá. O adesivão S10. Aqui na lateral, ah. A LT já vem com um par de lameiro, tá vendo? Aqui e lá na frente. A tampa de combustível do lado esquerdo. Vamos travar ela aqui. Para o passageiro atrás, ó. Já vem esse acabamento em cor na porta. É no cinza fosca, aqui esse acabamento, né. Aqui pra poder acionar o vidro elétrico do passageiro atrás. O rack de transversal, né. Pra colocar aqui na capota. Tá ali dentro. Já vem de fábrica, tá. Porque a gente não colocou lá. Porque como ela tá ficando aqui do lado de fora. Pra evitar esse problema aí de algum desavisado querer roubar essa peça aí. Não sei pra quê. Mas o tal do bandido é... É foda, né. Mas enfim. Desculpa o palavrão aí. Então vamos lá. Focar no vídeo aqui. Cinto de segurança em três pontos. Banco todo de tecido. Em duas cores, né. Que é um cinza escuro aqui. Em alto relevo, os detalhes, ó. E aqui um cinza bem clarinho nas bordas. Já vem com o sistema Isofix das cadeirinhas. Essa borracha de proteção na coluna inteira dela. E na porta toda também, ó. Tá vendo, ó. Então entra muito pouco ruído. Muito pouca sujeira. Dentro desse carro. E essa borracha ajuda também com o tempo. Não ser aqueles carros barulhentos. Que tem quilometragem alto. Mas chacoalhando, batendo demais. Essa borracha não deixa isso acontecer. Então você pega uma caminhoneca dessas vezes aí com 200 mil quilômetros rodados. Ela tá inteira. Sem barulhinho. Então a porta do motorista aqui, ó. Do lado esquerdo. Tem esse acabamento em cor também. E aqui um cinza. Fosco. Chevroletzinho. Os comandos dos quatro vídeos elétricos. Trava. Aqui o ajuste do espelho retrovisor aqui. Aqui do lado, ó. O ajuste à altura da poltrona. Manual, né. E aqui o das costas do motorista. Vamos partir pra dentro dela aqui agora. Do lado esquerdo, embaixo. A gente tem um... Os comandos aqui do acendimento do farol. Ajuste à altura do farol. E aqui pra você mudar a intensidade de luz do painel. E da multimídia MyLink que já vem nela. Volante dela com direção elétrica. Vamos dar partida nela aqui. Aqui. Tá ligado. Então é isso. Direção elétrica. Super leve. Fácil, fácil de manobrar esse carro. Aqui os comandos da seta. O menu pra acessar o computador de bordo completo dela. Do lado esquerdo aqui no volante. Controle de som. Do lado direito, piloto automático. Aqui em cima tem quebra-sol. O microfone da multimídia aqui no teto também. Ela não tem porta-óculos. Ela tem só isso aqui mesmo. Pro passageiro aqui. O espelho também de maquiagem. São seis airbags. Tem airbag aí pra todo mundo. O PQP dela tá aqui. Tem esse acabamento em duas cores do painel. Pra acompanhar o mesmo designer do banco. Tá vendo? Já vem com a multimídia de sete polegadas. MyLink. Que faz o espelhamento aqui do seu celular Android ou iPhone. Apple CarPlay. E Android Auto. E aqui você acessa a câmera de ré. Sem a necessidade de colocar o câmbio na ré. Você acessa direto aqui. E ele tem essa régua que acompanha lá. Projeção, tá vendo? Conforme eu giro o volante aqui, ela acompanha junto. Aqui você tem a régua que acompanha se tivesse uma carretinha lá. Ela prevê lá onde vai finalizar a sua manobra. É isso. A multimídia. Aqui o ar-condicionado dela com display analógico. O ar-condicionado dela é muito bom. Gela assim que chega a dói os dedos aqui. Soprando aqui. Muito potente. Controle de tração e estabilidade. Antigamente caminhonete que não tinha controle de tração e estabilidade. Como a traseira é muito leve. O pessoal jogava saco de areia. Para dar peso e dar mais estabilidade. Esse carro não precisa mais disso. Mesmo ela sendo a de entrada. Ela já vem aqui com controle de tração e estabilidade. E ela regula essa pilotagem para você. Então ela é muito segura. A chance de você capotar ou perder a direção com ela é muito pequena. Porque ela é muito segura. Aqui você tem duas tomadas 12 volts. Para poder ligar algum equipamento eletrônico. O que você quiser. Câmbio automático de seis marchas. Aqui o display do 4x4. 4x4 é o seguinte. Até 120 km por hora. Você joga aqui. Ela engata o 4x4. Não precisa parar o carro. Quer tirar do 4x4 até 120 km. Você joga aqui. Ela volta para o 4x2. Agora o 4x4 reduzido. Esse daqui. 4x4 reduzido. Você só vai ligar ele com ela parada. Com câmbio no neutro. Ou no máximo a 5 km por hora. Então se você estiver em uma situação aí. Que você atolou. Vai atravessar um rio. Vai tirar alguém de um atoleiro. Respira fundo. Mantenha calma. E lembra de ligar o 4x4 reduzido. É ele que vai te salvar aí. Numa situação extrema. Beleza? Então não esquece. Câmbio no neutro. Carro parado. Joga o 4x4 reduzido. Você sai de qualquer buraco. Atravessa o rio. Ou resgata alguém que estiver atolado aí com facilidade. Porta copos. Dois aqui. E aqui atrás. No encosto de braço. E porta carteira. Você tem entrada USB. E entrada do tipo C. Para cabo de carregamento celular. É isso aí meu amigo. Vamos partir lá para fora agora. Ah desculpa. Embaixo do volante. Do lado esquerdo. Você abre a tampa do combustível. Do lado direito. Você abre a tampa do capu. Vamos abrir aqui o capu dela. E vamos lá fora. Para vocês darem um olhar. Para abrir o capu. É simples. Ela tem essa manopla aqui. Está vendo? Você vai só. Jogar ela para cá. Pronto. E alguém te auxilia aí. Como eu estou com a mão. Só vou dar uma pausa no vídeo. Aberta a tampa. Na vareta dela. Que segura. A tampa do capu. Você tem essa borracha aqui. Que é para você não queimar o dedo. Na hora que você está abrindo. Se o motor estiver quente. Nessa vareta aqui. Vai estar quente. Então você pega aqui. Nessa borrachinha aqui. Para não queimar a sua mão. Motor dela aqui. 2.8. Turbo. Diesel. 200 cavalos. 51,4 kg de torque. A bateria dela. 70 amperes. Bateria comum. Fácil de encontrar. Em qualquer lugar. Esse carro não tem. Aquela famosa história. Um pedaço de aranha. Um alicate. Meu amigos. Qualquer um dá jeito. Nesse carro aqui. Por isso que ela é tão confiável. Tudo quanto é. Lugar desse Brasilzão. Você consegue achar alguém. Que dá uma manutenção bacana. Nesse carro. E você não passa aperto. E não fica na mão não. Tem esse forro aqui. Que diminui o ruído. Do motor. Para passar para dentro. Tem essas borrachinhas. Tudo para diminuir o ruído. Porque o motor diesel. Ele é barulhinho de natureza. E esse carro. Quem está lá dentro dirigindo. Não percebe tanto esse ruído. Então ela fica bem mais confortável. A pilotagem. Vamos pular aqui. Para a autonomia de combustível. Ela é motor diesel. Igual eu falei mais cedo. Ela faz 8.7. Dentro da cidade. E 11.1. Na estrada. No diesel. Meu amigo. Está aí. S10 LT. Diesel. 4x4. Branco Summit. Vídeo completo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Com suas dúvidas. E estamos juntos. Qualquer coisa que eu tenha esquecido. Ou alguma dúvida. Manda aí nos comentários. Que a gente tenta. Se ajudar. A conhecer melhor. Sobre. Sobre as caminhonetes. E os carros da Chevrolet. De modo geral. Muito obrigado. Pela força. E estamos juntos. Sempre.